Agora o eleito do coração do Toledo, bochecha atômica, vai falar de outra partida, essa sim, já decretada, de portões fechados, que é Cruzeiro e Vasco logo mais. E o Lauro Lopes está no palco desta partida, já está aqui com a gente, para falar e trazer todas as informações para o telespectador do Alteróis Esporte. Né, Laurinho? Fala, Bel, muito boa tarde a você, a todo mundo que está assistindo Alteróis Esporte, a galera da bancada, né, o Fael, o Toledinho, meu fã, sou o ídolo do Toledo, eu sei disso. Boa tarde também ao Gão, e é o seguinte, estou aqui em frente ao Mineirão, um sol para cada um, viu, está calor demais da conta. E para lembrar esse fato, é assim, ó, que os torcedores do Cruzeiro vão encontrar os portões hoje, portões fechados do Mineirão, lembrando que o clube está punido preventivamente por conta daquela confusão na Vila Capanema, envolvendo torcedores do Cruzeiro e também do Coritiba. Então, diante do Vasco, logo mais aqui no Gigante da Pampulha, o Cruzeiro não vai contar com a força da torcida. Estava previsto uma rua de fogo aqui nos arredores do estádio, mas foi vetada pela Polícia Militar. Aí muita gente pensa, e aí, como é que vai ficar a força da torcida? O Alteróis Esporte, meu filho, trouxe uma galera... Nós vamos que vamos! Vamos, vamos Cruzeiro! Vamos, vamos a ganhar! Vou aonde você for! Só pra ver você jogar meu coração! Tá aí, ó, com essa palavra, vou aonde você for, torcida não abandona nunca, né? Por isso que a torcida tá aqui, já passando essa energia, deixando boas vibrações pra hoje à noite. Vamos deixar boas vibrações aqui no Mineirão, porque a torcida não abandona nunca, seja aqui, seja fora, seja com portões fechados, nós vamos estar sempre juntos, levando essas energias positivas pro time do Cruzeiro. Seu nome? Wallace. E tá aqui com os filhos, né? Seu nome? Davi. E o seu? Júlia. E o seu? Não é filho dele, não, não vou colocar essa no seu registro também, não. O seu nome? Francisco. Francisco, que é filho do? Do Ed. Do Ed. Tá aí a criançada também aqui apoiando. Agora eu quero saber, placar de hoje, o Cruzeiro precisa da vitória pra sair logo dessa zona incômoda ali, né? Beirando a zona do rebaixamento, rapaz. 2 a 0, Cruzeiro. 2 a 0 e o seu? 2 a 0. E o seu? 3 a 0. 3 a 0? Tá aí, todo mundo confiando. Tô com representantes aqui da torcida jovem, também da Comando Metal. Queria que você falasse sobre esse momento do clube, né? O Cruzeiro tá precisando tanto da força da torcida, que sempre apoia, mas não vai estar no Mineirão nesses três últimos jogos que restam em casa no Campeonato Brasileiro. Como é que vai ser a ansiedade do torcedor, cara? Cara, nós não estaremos dentro do estádio, mas a gente vai estar sempre com o clube. O torcedor raiz, ele tá sempre presente, tá sempre acompanhando, viaja pra onde for. E a gente vai estar sempre apoiando. Chuva, sol, não interessa. Muito pra estar acabando que a gente vai estar aqui apoiando o Cruzeiro. E espero que o time represente a gente da forma melhor possível aí, que é o que tá faltando. Não tendo Mineirão, arquibancada, aquele tropeiro, como é que faz? Rola um churrasquinho? Rola um churrasquinho na casa do meu cunhado, Carlinho Guerreiro. Já tá cantando o churrasco aí, hein? Isso aí, Carlinho Guerreiro, prepara o churrasco aí. Vini, tamo junto. É isso aí. Ou então na sede também, com os colegas nossos aí. Pois é, a galera já tá cantando o churrasco aqui. Quem sabe, né? Eu vou lá serrar um churrasquinho. Tem cerveja gelada? Tem cerveja gelada. Esse calor, olha a pena, hein? Carninha assada, tudo tranquilo lá. A gente tá convidado ao Teron de Esporte? Tá convidado, pode fazer presente lá na sede. A partir das cinco horas nós vamos estar lá na sede do Cida Joga. Tá aí, vai ter a galera comemorando então, esperando a vitória do Cruzeiro. Viu, Bel? Volto com vocês aí no estúdio. Beleza, Marinho. Daqui a pouco... E o cara... E o cara bom pra chamar pra churrasco hoje é o Gão. E depois da redução de estômago, é um pedaço de picanha. Ele já tá satisfeito. Dois ml de cerveja, acabou o Gão, tá resolvido. Vou contar uma boa pra vocês. O rapaz aí que falou aí, meu nome é Wallace. Eu conheci ele como Boy, né? E tem ali também o De César, eles têm ali o meu amigo Dedes, que é meu vizinho, inclusive. Galera do Comando do Metal, que é uma galera que eu colo sempre, que é a galera do Rock and Roll e conto com eles em show de Raimundos, shows aí de metal e tudo. Tudo meus patos aí, viu, velho? Porque eu ganhei o campeonato das torcidas jogando pela Alabêstia Negra, ganhei desses caras aí, velho. Eles só me dizem. Então me deveram churrasco, inclusive. Tamo junto, galera. Comando do Metal, torcida jovem. Abraço pra vocês aí. Vocês representam demais da conta. Valeu pela presença no Mineirão. Abandonar o Cruzeiro jamais. Certo? É César? É nóis. E isso que quem está preocupado é com a partida de logo mais. E vamos ver o que está o clima pré-partida. Para consolidar a reação no Brasileiro. O jogo de hoje é mais um daqueles considerados fundamentais para a permanência do Cruzeiro na primeira divisão. É briga direta contra o rebaixamento. O time Celeste tem o mesmo número de pontos em relação ao Vasco. Uma vitória logo mais no Mineirão deixa a equipe estrelada a cinco dos últimos colocados. E fica próxima dos tão sonhados 45 pontos. Tem cinco finais para frente e a gente precisa sair dessa situação mais rápido que assim. A gente sabe a responsabilidade que é essa partida, é uma decisão. Mas a gente está bem feliz com a semana. Agora é tentar fazer tudo o que a gente fez nos treinos na partida. O Mineirão não vai ter torcedor por causa daquela briga entre organizadas de Cruzeiro e Curitiba no dia 11 deste mês. Mas mesmo assim, é hora de colocar em campo toda a temporada. Vencer é dar um passo enorme rumo à permanência na Série A e jogar mais tranquilo no restante do ano. Entendendo que faltam seis jogos, nós temos que competir. Nós não vamos jogar bola, nós vamos jogar futebol de alta competição. Eu não posso querer que a equipe faça agora aquilo que deixou de fazer ao longo da temporada. Agora é buscar as coisas da maneira mais efetiva e eficaz possível. É, em outras palavras, hoje não tem esse negócio de jogo técnico, jogo de qualidade, que todo mundo possa entregar um futebol bonito, aquele negócio de a gente ver espetáculo. A gente tem que ser efetivo, efetivo como foi com o Fortaleza. Mano, e ser um time sem vergonha, aquele time que você está ganhando de 1x0, brother. Se tiver que colocar 30 zagueiros, 40 goleiros dentro do gol, se tiver que colocar, torcida não pode, né? Mas se pudesse torcida entrar para dentro do gol para não deixar a bola entrar, ótimo. É como diz o Anderleiro Xamburgo, furar a bola e conquistar os três pontos. É só isso que importa.